Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar os cílios postiços. Como aplicar, como escolher o tamanho certo, o estilo, a cola e tudo mais. Vou explicar tudo direitinho para que todo mundo consiga entender e logo depois desse vídeo sair aplicando os cílios como profissional. Então se você tem dificuldades ou sempre teve vontade mas não tinha coragem de aplicar os cílios postiços, vai assistir esse vídeo até o final. Os cílios postiços fazem uma diferença enorme na sua maquiagem. Eles deixam os seus olhos parecendo maiores, mais levantados, se você tem os olhos pequenos ou a pálpebra caída. Os cílios basicamente vão mudar o seu look. Então a primeira coisa que você tem que fazer é aplicar um pouco de máscara. Eu gosto de aplicar a máscara antes de aplicar os cílios postiços porque eu acho que quando você aplica a máscara primeiro os seus cílios ficam mais durinhos e mais levantados e servem perfeitamente como uma base para os cílios postiços. Você não precisa fazer muitas camadas. Só como se fosse pintar eles até ficarem pretinhos igual os cílios postiços. Agora falando sobre o estilo perfeito para o seu tipo de olhos. Existem vários tipos. Tem cílios com a base grossa, base transparente e fina, com estilo mais natural e mais artificial. Para você que está começando agora e quer aprender, eu recomendo esse tipo de cílio com a base fina e transparente. Porque por ser com essa base fina de silicone, você não vai sentir eles tanto no seu olho quanto, por exemplo, esse com a base grossa. Um passo muito importante é medir e cortar os seus cílios postiços conforme do tamanho do seu olho. Então, o que você tem que fazer é tirar os cílios da embalagem com cuidado. Com a ajuda de uma pinça, pegue ele no canto e puxe devagar. Não jogue fora essa embalagem porque depois você vai ter um lugar para guardar os seus cílios. Que se você não sabe, você pode usar eles muitas e muitas vezes depois. Então, como você pode ver, o cílio tem dois lados. Um com cerdas mais curtas e o outro com mais longas. Significa que esse canto com mais curtos vai para o canto interno e com mais longos para a externa. Esse tipo de cílio com final mais alongado eu recomendo muito para quem tem as pálpebras caídas porque ele levanta visualmente o olho. Agora, pegue o cílio com sua pinça, olhe para o baixo. Olhar para o baixo faz toda a diferença na hora de medir os cílios e na hora de aplicar. Então, olhe para baixo e posicione o cílio por cima dos cílios naturais. Bom, eu já posso ver que eu preciso cortar esses cílios porque o canto externo ficou um pouco para fora. Se você tem olhos sensíveis, não coloque o canto interno dos cílios postiços muito próximo do canto interno do seu olho porque isso vai irritar e incomodar o seu olho. Então, agora eu já medi e decidi até onde eu quero cortar os cílios. Como vocês podem ver, esses cílios mais naturais com a base de silicone tem um espacinho entre as cerdas. Eu vou pegar uma tesourinha, aquela de cortar unha e vou tentar cortar exatamente entre essas cerdas. Então, eu vou confirmar se o tamanho está certinho para o meu olho e agora eu consigo ver que ficou perfeito e já posso aplicar a cola. Agora, qual cola escolher? Branca, transparente ou preta? A sua escolha. Aqui eu vou mostrar para vocês a cola que eu indico muito. Na minha opinião, ela é uma das melhores colas de cílios no mercado. O que é bom é que ela é de fácil acesso, você pode encontrar ela na farmácia. Essa cola tem um aplicador tipo um pincel que facilita muito a aplicação. Essa colinha é branca no início, mas ela seca e vira transparente. Nesse ponto, eu gosto que ela é branquinha no início, porque assim eu consigo ver a quantidade e o lugar onde eu aplico ela. Eu também posso identificar o estado dela quando é a hora de colar. Então, eu pego o meu cílio e aplico a cola somente na base dos cílios e não nas cernas. Com camada não muito grossa, tentando deixar um pouquinho mais nos cantos externo e interno para que os cílios ficarem mais seguros na pálpebra. Agora, eu tenho que esperar a minha colinha secar um pouquinho até ela ficar mais pegajosa e começar a se transformar em transparente. Eu gosto de prender os cílios com alguma coisa que tiver na mesa, com base, embalagem de pó, qualquer coisa que possa segurar. Eu espero mais ou menos uns dois minutinhos até a cola ficar com a cor de azul clarinho. Agora é a parte quando as pessoas ficam com mais dificuldade e na hora de colar. Então, pegue os seus cílios com a pinça mais ou menos no meio. Pega eles segurando pelas cerdas e não pela base. Muito importante você ter estabilidade na mão que você usa. Então, apoia o seu cotovelo na mesa, levanta um pouquinho as sobrancelhas e o que eu vou fazer é só colocar ele por cima dos meus cílios naturais. Tentando posicionar eles mais próximos mais rentes possível da raiz dos meus cílios naturais. Coloco e pressiono eles no meio. Como a colinha ficou pegajosa, a base dos cílios postiços já se prendeu e não vai se mover fácil. Se eu não ia esperar ou ia colar antes da cola ficar no estado certo, os cílios iam andar para um lado e para o outro se descolar e os problemas já iam começar. Agora, pego primeiro o canto interno do cílio e pressiono empurrando ele um pouco. Seguro por alguns instantes para realmente colar e prender esse canto e depois pego o canto externo com a pinça e faço a mesma coisa pressionando esse cantinho. Agora com pinça eu vou tentar empurrar toda a base dos cílios postiços para que ela se junte com a raiz dos cílios naturais e não fique aquele espacinho entre eles. Mas se ficar colar não tem problema porque eu vou mostrar como consertar isso. Eu pego o meu corvador e junto meus cílios naturais com os cílios postiços. Fazendo isso eu tiro aquele espacinho que às vezes pode ficar entre os cílios naturais e postiços. Se a base dos cílios postiços ficou um pouco torta ou a cola está muito visível você pode pegar o seu delineador e passar ele rente da raiz dos cílios cobrindo essa base. Basicamente como se estivesse fazendo um delineado gatinho. Essa cola que eu usei é a prova da água mas eu sempre recomendo deixar a colinha na sua bolsa. Se um dos cantinhos dos cílios postiços vai descolar você sempre vai poder consertar isso sem se preocupar. Na hora de tirar os cílios postiços eu recomendo pegar o cotonete com água micelar ou seu demaquilante e com cuidado passar pressionando na base dos cílios. Isso vai amolecer a colinha e você já pode remover os cílios postiços com toda a facilidade. Bom, depois de tirar os cílios você vai perceber que na base ainda vai sobrar uma colinha. Para usar esse cílio mais e mais vezes você pode tirar essa colinha com dedos ou pinça tomando muito cuidado para não estragar os cílios. E depois você pode colocar eles de volta na caixinha prendendo eles do mesmo jeitinho como eles estavam no início. Não deixe eles jogados no banheiro ou mesa pegando poeira. Guardando eles na caixinha você vai prolongar a vida dos seus cílios postiços por muito mais tempo. Então é isso, gente. Eu espero muito que esse vídeo vai ajudar você quem é iniciante ou quem já tentou usar os cílios postiços mas desistiu por não saber como aplicar eles. Tudo que eu tenho que falar é que você precisa prática e paciência. Quero falar para você quem é iniciante que até os profissionais e as pessoas que sempre aplicam os cílios postiços mesmo já sendo craques de vez em quando tem dificuldades na hora de aplicar os cílios postiços. Então não fique pensando que o problema é em você e que você não é capaz de fazer isso. Como eu já falei que tudo isso é apenas questão de prática e muitas muitas tentativas até conseguir. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Transcrição e Legendas